Hugo Carvana, Thiago Martins, Silvio Guindani e Roberta Rodrigues fazem parte do elenco de Cinco Vezes Pavela, agora por nós mesmos. Dessa vez, o filme é contado por uma perspectiva diferente. O Cinco Vezes agora, ele está mostrando um olhar de dentro, né? De pessoas que moram, de pessoas que viveram, de pessoas que presenciaram. É um trabalho com pessoas de comunidade, que nós tivemos a honra de ter o Cacá que olhou a gente pela janela da alma. Só eles podem falar sobre esses assuntos como eles falam. O filme mescla a dura rotina e o humor dos moradores dessas comunidades. A história é dividida em cinco episódios. Fonte de Renda... Pô, tô precisando pra caramba, tu pode trazer pra mim, cara? Arroz com feijão... Deve ser chatão comer arroz e feijão todo dia. Conserto para violino... Perdeu! Deixa voar... Como é que faz isso, cara? Vem aqui por causa de uma pipa? Que peça, de ouro? E acende a luz. Eu prometo, eu pego a peça rapidinho e volto. Se a gente meter a porrada nele, ele conserta rapidinho. O longa foi totalmente concebido por moradores de favelas. E o projeto começou com a realização de oficinas de cinema para preparar tecnicamente os novos cineastas. Nós abrimos as inscrições e se inscreveram mais de 600 jovens de favelas carriocas. Desses, nós selecionamos 240. Esses 240 escolheram o departamento que eles queriam estudar. Direção, produção, arte, edição, fotografia e interpretação. E desses saiu cerca de 90 que foi que fizeram o filme. A equipe deve estar orgulhosa antes mesmo da estreia. Afinal, o filme chegou a ser exibido em Cannes e foi muito bem recebido pela crítica. Talvez Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos, seja assim como Seu Irmão Mais Velho, de 1962. O início de um novo caminho do cinema brasileiro.